Como é lógico que não é só o Francisco, é a equipa técnica, é o staff todo da Federação Portuguesa de Futebol, é o trabalho grande também dos clubes, das associações e acima de tudo também a dedicação e as condições que hoje em dia as jogadoras têm. Em Portugal há talentos, em Portugal as jogadoras têm qualidade e conseguimos neste momento reunir isso tudo dentro de campo e estamos mais próximos da equipa de topo, foi aquilo que também nos propusemos aqui há 4 anos quando entrámos para este projeto, esperemos continuar a crescer. Para nós é sempre importante, e quando digo nós, Federação Portuguesa de Futebol, o aparecimento de novas equipas. Como é lógico que se essas novas equipas tiverem estruturas profissionais que criem boas condições às jogadoras, é importante. Nós sabemos que o Benfica, pelo profissionalismo que tem, irá trazer essas condições às jogadoras. Mas isso para nós é que é essencial, é as condições que os clubes conseguirão dar às jogadoras. E o Benfica vai conseguir fazê-lo de certeza absoluta, por isso é sempre bom o aparecimento de mais clubes.